O Robson, ele mandou uma reclamação, semana passada, lá da rua Alberto Coral, né? Que tava bem... Cheio de entulho. Bem cheio de entulho, Neto. Exatamente, suja. E daí a gente passou aqui, muita gente comentando, nossa, eu passo aí também, é sempre assim, é terrível, né? E a rua foi limpa, viu, Neto? O Robson passou por lá e gravou o problema resolvido. Mas antes, temos o antes, né? Mas antes o antes, vamos ver. Dá uma olhada, Neto, como que tá esse aqui, ó. Olha isso, gente. Ai, que feio, né? Olha só. Imagina o que é de dengue aí? Não é de agora, hein? Não é mesmo. Todo dia eu passo aqui, todo dia esse bando... O povo é doloroso, viu, gente? Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Problema resolvido, é isso? Vai lá, mostra, põe o carinho e mostra pra nós, quero ver. Neto, quero dar parabéns pro programa, Neto. Obra concluída com sucesso, deslize que tava aqui, já não custa mais, ó. Só tem que agradecer o seu programa aí, Neto. Deixa que abençoe a todos aí, viu? Amém, meu amigo. Que abençoe a todos nós, né? Quero agradecer aqui a prefeitura que prontamente foi até o local. A gente sabe o problema da dengue e a sujeira não pode estar na nossa cidade. Cidade que tanto amamos. A cidade que a gente ama não pode estar suja, gente. Não pode ter sujeira no chão. Você que vai lá jogar coisa, põe a mão na consciência, meu amigo. Põe a mão na consciência, não faça isso. A cidade tá lotada de dengue. Um pedaço de máquina de lavar, entulha, junta água que vai juntar dengue. Pô, a dengue pode... E tá acontecendo, a dengue mata. Além da dengue, a sujeira pra nossa cidade. Pô, a nossa casa. A cidade é a nossa casa. Tem que parar de ficar xingando o político e começar a ter bom hábito. Antes de cobrar os políticos, a gente tem que ter bom hábito. Não deixar problema pros outros. Põe a mão na consciência quem faz isso, pô. Nosso amigo aí fez um papel de cidadania. Fez a Robson, né? Fez a reclamação, mostrou e agradeceu. Então, Robson, estende seu agradecimento. A prefeitura que foi lá limpar, né? Ah, é obrigação da prefeitura limpar. Você sabe, no lugar da prefeitura limpar aí, a prefeitura poderia estar, por exemplo, fazendo manutenção numa praça. É obrigada a limpar a sujeira dos outros. A única obrigação que existe é você parar de sujar. O Robson vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, a cidade inteira. E ao invés da prefeitura disponibilizar um contingente, veículo, gasolina pra limpar uma estrada, tá reformando uma praça, gente. Põe a mão na consciência. A cidade é a nossa casa. Ou você acha que casa é só onde você dorme? Essa é a grande diferença de cultura. A gente tem que começar a criar essa cultura aqui. A cidade é a nossa casa. Cidade não é de ninguém. Cidade não é qualquer coisa. Cidade é a nossa casa. Parabéns, Robson. Parabéns à prefeitura. Problema resolvido. Põe um carimbo, vai! Parabéns à prefeitura.